Galera, tô rodando aqui e, mano, acabou de tocar aqui a primeira corrida, já aceitei, tá ligado? E vamos ver, mano, como que vai ser isso aí, tá ligado? Pelo que eu tô vendo aqui, é um cara, mano, um rapaz, não sei, um senhor, sei que o nome dele é João, é o que tá no aplicativo, né? Não sei se pode ser outra pessoa, já aconteceu, mas de qualquer forma, estamos chegando ali e vamos ver, né, mano? Vamos ver a reação aí desse passageiro, mano, não é todo dia que a gente, tipo, se impede um Uber e vê um Corvette, né? Eu vou ter que erguer a máscara ali na hora que ele chegar, né, pro meu calção aí, mas, nossa, é muito ruim ficar com essa máscara, cara, eu começo a, tipo, a brudar na minha boca quando eu falo, é ruim demais, ó, tá aqui, 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 ó, pediu Uber, pediu? Opa, pediu Uber aí? Pedi, pediu? Mas é o Onix branco? Não, então, na verdade, eu sou o motorista, e o Onix quebrou, cara, eu tive que vir com esse carro, se não tiver problema... Ah, sim, mas aí tem como você me levar lá na van? Levo, levo, daí também aqui não cobra nada mais, nem nada, posso aceitar aqui, então, né, aceitar aqui, aí... Só que tem um botão aqui, cara, um, ó, na van, isso aqui não precisa nem de mapa, hein, logo ali já, hein, e aí? Tranquilo, cara? Tranquilo. Tranquilo, você quer uma balinha? Não, briga. Não, não, é que eu não tenho balinha também, se não, eu ia dar uma balinha pra você, cara, eu ia comprar uma balinha ali, mas aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tranquilo, coloca o cinto aí, cara, porque se não, né, o bagulho vem ficar louco aqui, né, o carro aqui é... Nossa, meu carro de trabalho estragou, cara, eu tive que vir com esse, sabe? Tive que vir. O problema é que esse aqui não é discreto, eu gosto de coisa discreta, tipo o Onix, né? Ele é bem discreto. Nossa, já é complicado, viu, velho? Complicado. Vai devagar, não, não tem problema. Não, vamos tranquilo. Nossa Senhora. Vamos na paz. Você tá com pressa? Um pouquinho. Um pouquinho, não, então você tá com a cara certa, velho, relaxa. Não precisa ir muito rápido, não. Não, vou tranquilo, vixi, tranquilo, só vai me dar uma nota boa lá depois, hein. Me dá uma nota boa lá, porque pelo amor de Deus, cara, eu vou fazer, eu me arrependi de ter vindo, na verdade, sabe? Já fiz aí, acho que, duas corridas hoje, gastei acho que uns 100 reais de gasolina, né? Então não tá dando, sabe? Eu quero manter minha honra de trabalhador, né? Mas ele gasta muito. É, eu quero manter minha honra de trabalhador, então não posso ficar sem trabalhar, né, cara? Porque senão eu vou me chamar de vagabundo. Vou falar, ó, você é vagabundo, você não trabalha. É com ônibus de estragura. Eu vim com esses, porque não é guerreiro, entendeu? Mas não precisa ir muito rápido, não. Não, mas eu vejo que eu tô incapaz. Não tô? Não tem suça, velho. Vamos acelerar isso aqui, porque o nosso passageiro tá atrasado, velho. Esse passageiro tá atrasado aqui. Eu tenho que, ó, eu prezo pela velocidade do atendimento, sabe? Eu acho que o atendimento, quanto mais rápido, melhor. Por isso que eu vim com esse carro. Nossa, por isso que eu vim com ele, entendeu? Ah, é complicado, né, velho? Entendeu? Essa não pode, de barato. Hã? Não tô com muita pressa, não. Tô suado, não tô? Tô de boa. Vem na paz, vem na paz, velho. É aqui mesmo que vai ficar? Isso. Ah, vou deixar o seu ali dentro, né, velho? Deixar o seu com estilo ali dentro, né? Vou deixar o seu com estilo aí. Pô, nossa, senhor, cheio de carro aqui é o melhor a esperar, né? Sim. Melhor a dar uma esperada. E os caras tá vindo rápido aqui, né? A galera tá vindo meio chocadão aqui, né? Aí, ó. Nem rápido. Opa, vamos entrar aqui na calminha, senão vai pegar tudo, né? Aí, posso deixar o seu aqui mesmo? Vou já bater a volta aqui? Isso. Aí, tá no cartão. Tá no cartão mesmo. Tá no cartão. Isso. Aí, obrigado. Deixa uma nota boa lá, hein? Claro, vou deixar uma nota boa lá. Só apertar o botão aí de novo. É tudo no botão aqui, né? Obrigado, viu? Deixa uma nota boa lá, velho. Claro, vou deixar assim. Deixa uma nota boa lá, hein? Obrigado. Mano, o cara cagou nas calças, hein? Cagou nas calças. Na hora que ele entrou no carro, ele já não parava, tá ligado? De falar, ó, não corre não. Bizarro, mano. Bizarro, mano. Bizarro, sério, mano. Esse vídeo é muito engraçado de gravar, galera. Deixa eu abrir aqui o aplicativo de novo. Vamos buscar aqui uma corrida, né? Vou colocar o celularzinho aqui. Aí. Vamos esperar aparecer outra corrida. Mano, que doideira, hein, velho? Que doideira, mano. Que doideira, tá ligado? Galera, ó. Tocou. Já vou aceitar aqui. E só alegria, mano. Pelo que eu tô vendo aqui no mapa, é aqui perto, né? É aqui perto. É no lago ali, parece. Então, vamos que vai, mano. Vamos utilizar no celularzinho, no mapa. Qual será que vai ser dessa vez, hein, mano? Qual será que vai ser dessa vez? Dessa vez tem uma mulher, tá ligado? Vamos mostrar aqui como que é o nome dela. Deixa eu abrir aqui no aplicativo aqui. Aí, ali, aí, ali. É que não me diminui mais nove, velho. Eu quero só ver. O Uberzão tá online, mano. É, galera. Pelo jeito o trânsito deu uma aliviada aqui, velho. Mano do céu. Peguei ali. Ficou uns cinco minutos ali, mano. Você tá maluco cinco minutos. Uns dez. Termina passageira, velho. Você caralho. Então que a passageira tá esperando. Mano, que trânsito foi aquele que eu peguei ali, velho. Bizarro, mano. Bizarro, tiozão. Uma gasta 80. Nossa senhora, olha ele aqui embaixo. Jesus amado. Mano, eu acho que eu escolhi um péssimo dia pra ser Uber na cidade. Porque olha o trânsito que tá aqui. Mano do céu. Tá, peraí. Deixa eu fazer o fogo. Cadê? Vou achar aqui. Tá bem esquina aqui, mano. Tá bem esquina aqui. Vai ser essa aqui. Vou achar aqui. Pede Uber? Acho que não. Não falou nada. Ué. Ué. Sabe alguém que pediu Uber aqui? Não? Ali na menina ali? Talvez. É. Agora a menina ali atrás olhou pra mim com uma cara de ódio. Porque eu falei, é o Uber, mano. Acho que é essa aqui, hein. Vou ter que dar uma piscina de... Chama na mãozinha pra ver. Ô moça. Viu? Pedi Uber aí? Pedi, mas é um Onix. Eu sou o Onix? Você é o Onix? Na verdade é porque o Onix estragou e eu tive que vir com esse carro aqui hoje. Se não tiver nenhum problema pra você, eu tô trabalhando com ele hoje. Mas de boa. Tranquilo, não muda o valor, nada. Ai, então fechou. Pode ser? Pode ser. Hoje é que abre aqui. Tem um botão aí, uma borrachinha. Aê. Fui denso. Eu achei que você tava ali atrás, sabe? Sim. Eu fui e perguntei, tinha uma menina ali atrás, ali. Não falei, você pediu Uber? Ela olhou com uma cara pra mim. Só que eu falei, eu acho que não é ela não, hein, meu. É, porque ele é um novo mulher. Porque senão ele ia responder alguma coisa, né. É, hein. Deixa eu aceitar aqui. Você tá indo pra... Pra Floricultura. Higienópolis. Isso. É, Floricultura, Alain, você tá indo? Deixa eu colocar a minha máscara aqui. Ai. Você tá saindo, se você quiser, não tem problema. Ficar sem. Não, de boa. Ficar sem também, então. Só vou acelerar aqui pra você chegar bem rápido no seu destino, sabe? Normal? Um carro desse, você ser Uber? Ah, meu. O Onix quebrou, eu tenho que trabalhar, eu tenho que manter a minha pose de dinheiro, né. Entendi. Tem que trabalhar, tem que ralar, meu. O negócio é bruto, né. Você tá trabalhando mesmo? Tô trabalhando, entendeu? Ali, o aplicativo aí, estralando. Já fiz aí hoje. Quatro corridas, hein. Quatro corridas. Já foi pouquinho tempo. Eu falo. Com um carro desse. Lembra, o negócio de Uber aí é bom, né. O povo arruma serviço pra caramba. Que top. Você acha massa esses carros assim? Top. Eu ia de Onix, né. É, mas hoje foi o dia de sorte, então, né. Foi o dia de sorte. O dia de sorte, porque o Onix quebrou. Quebrou, o Onix e não aguentou, não. Mas você é daqui? Sou, eu sou daqui. Sério? Sou daqui, daqui da cidade. Que top. Você é daqui, tá bem? Eu sou. É, você mora aqui por perto? Eu moro por perto. Ah, legal. Que top. E aí, qual que é a boa hoje? Hoje, acho que é trabalhar, viu, moça? Vai trabalhar? Trabalhar. Me jura. Estou trabalhando aqui. Eu não posso passar meu número assim, sabe? Por quê? Porque, sei lá, eu já passei número pra passageiro assim. Me deu problema. Ah, mas eu não vou fazer isso com você. É, é complicado. Você quer anotar o meu? Tá. Aí, de repente, eu posso até anotar. Se você quiser passar, de repente, não dá pra... Sei lá, a gente conversa. Mas, você é solteira? Não, eu sou solteira. Eu não lipo de passar a cidade. 100% mesmo ou... 100%, pode ficar tranquilo. Rayane, Rayane. Não, mas eu quero te mostrar a cidade. Então, meu, porque eu não conheço muito bem aqui, eu confesso. Sabe? Você vai curtir. Não conheço nada por aqui direito. Então, anota o meu número. Eu vou anotar só, deixa eu só chegar no destino aqui. Já é logo ali, já, né? É ali, na frente. Já é logo ali. Nossa, hoje a cidade tá um caos, hein? Ah, o trânsito é terrível. É, tá um trânsito, meu. Nossa, as horas eu tenho saudade do ônibus, né? É, mas... Vai gastando uma gasolina, meu. Nossa, mas que sonho de Uber, hein? Aham, gostou? Gostei. É, difícil encontrar um desses, né, meu? Vou pegar sempre. Não, mas só aproveitar que tá parado. Passa aí, então, seu telefone. Ah, vou anotar aqui, né? Vai, é nove. Fala aí, fala aí, fala aí. Nove. Não, mas me chama, tá? É a melhor passageira. Oi. Peraí, peraí, já o salvo aqui. Deixa eu ver o salvo. Deixa eu ver o salvo. Mas me chama. É ali, é ali perto. Isso, ali na frente. Peraí, é ali perto daquela traveteria. Isso. Ah, já sei o que é. Peraí, deixa eu só parar ali. Deu o salvo aqui o telefone, porque... Isso, salve e me chama. Porque senão vai dar ruim, viu? Vai bater aqui, tá um... Um tanto de... Calma, não. Mas se quer que eu chame, você vai parar aí fazer o quê? A gente vai dar um rolê. A gente mostra a cidade. A gente vai dar um rolê, mas... O que mais que você pode mostrar? Ah, até isso, me chama. Deixa eu conferir. Se quiser mostrar mais coisas, eu não ligo. Ah, então tá bom. Vamos ver, então. Então. Ó, peraí, deixa eu só parar aqui. Nessa Floricultura mesmo, hein? Nessa aqui mesmo. Pode ir. Vai mandar flor pra alguém? Vou. Vou mandar. Entendi, entendi. Ó, deixa eu anotar aqui, então. Anota, salva. Me chama, não esquece. Ai, Ana. Aí, ela tá salva aqui. Espera você me chamar, hein? Não, se chamar. Beijo. Não dá um beijo, assim, do nada. Assim, ó. Eu fico mesmo, assim, né? Dessa que iria, né? Ó, tá anotado aqui o seu telefone, beleza? O seu tá no cartão, ó, aqui, né? Isso, no cartão. Só pra aceitar cartão. Sim. Então tá encerrando aqui a viagem. Beleza? Mas se fala aí, né? Se fala. Se fala. Se fala. Só apertar esse botão aí, ó. Fechou? Aí. Espera você me chamar, então, hein? Eu chamo. Tchau, bom trabalho. Tchau. Moleque, você tá doido, hein? Aí sim, cachorro. O que é que eu vou sair daqui, mano? O que é que eu vou sair daqui? Agora eu vou sair daqui. Vai ser um sufoco, hein? Galera, já tá tocando aqui outra corrida, tá ligado? Ó, vamos aceitar. E o que foi isso aí que rolou na última passageira? Mano, ela me deu um beijo aqui, né? Ela me beijou na minha boca, mano. Você é louco, tio. Você é doido. Logo quando eu saí dali, a bateria acabou. Por isso que eu tô comentando aqui com vocês já agora, tá ligado? Mano, que loucura, mano. Que doideira, sério. Peguei o telefone dela, mano. Ó, o próximo passageiro tá bem subindo aqui, assim, tá ligado? Já na Avenida Higienópolis, a principal avenida da cidade. E, mano, que doideira a mina ali, velho. A mina me deu um beijo na boca, mano. Me deu um beijo na boca, mano. E agora, galera? Vocês acham que eu devo mandar mensagem pra ela? Porque, mano, que loucura, né? Vai saber se não é casado, se não tem namorado. Tá, agora eu quero achar aqui, mano. Pedro, vou achar um cara. É um cara. Opa, vamos ver esse cara. Opa, você pediu Uber aí, amigo? Opa, pedi, mas... Pedi Uber? Mas aqui tá um ônibus branco, mano. Eu pintei. Eita porra. Tô brincando, tô brincando. Viu? Não. O ônibus branco quebrou, cara. Eu tenho que enriquecer aqui hoje. Tem algum problema? Não, tem não, mano. Mas não tem perigo, não? Não, não muda o preço, nada. Perigo, talvez. Ah, então... Então vamos embora, né? Vamos? O que abre aqui, mano. Só apertar o botão, filho. Aí o botão aí, ó. O botão no panzinho da porta. Aí. Eita porra. Vou aceitar aqui. Tá no cartão. Cartão? Tá indo pra onde? Tô indo pra casa, mano. Pra casa. Mano, você não é aquele Mike 021? Nunca vi, cara. Quem que é esse? Zero, mano. Ó, é o cestinho, hein, viado? Achei que você já tinha conhecido na hora que eu cheguei. Não, eu tava na dúvida, mano. Fiquei olhando o carro, falei, caralho. Será que é mesmo? É, mano. Hoje eu tirei o dia pra ser Uber, cara. Nossa. Não tinha como mudar aí. Nossa, que louco, mano. Hoje eu tirei o dia pra ser Uber mesmo, sabe? Mano, que da hora, viado. Legal fazer o dia de Uber, né? É bom aí pra... Pra treinar aí um pouco aí, né, ô. Mano, olha que coisa linda esse carro, velho. Vamos trabalhar. Nossa, mano, que show. Gostou? Nossa, demais, velho. E não muda nada no preço, viu? O mesmo preço, velho. O mesmo preço. Mais barato que o Uber Black isso aqui, cara. Porque é um ônibus, né? Na verdade, né? Ih, Nimo. Meu, esse negócio de pandemia é tenso, hein? Essa máscara, eu tô falando, ela tá... Na minha, tá vindo. A boca, gente, ó. Eu não aguento mais essa máscara, velho. Que complicado, velho. Eita, caralho. Nossa, você vai enxergar rápido, velho. Você tá achando o quê? Tá achando que eu vou atrasar a sua vida, velho? É aqui nessa casa? Isso. Aí. Mike, vamos tirar uma foto aqui. Tira, tira. Vou encerrar a corrida aqui, ó. Nossa, brigadão, hein, velho. Ô, Mike, eu que agradeço. Vamos tirar uma foto que vai. Tira, tira aí. Tira aí. Opa, vira a câmera aí. Ó, deixa... Você não deixa... Tem que deixar a nota boa lá, hein, cara? Não, pode deixar. Aí. Tem que deixar a nota boa lá, valeu mesmo. Obrigado. Mike, valeu mesmo, cara. Satisfação. Tem uma árvore ali. Deixa eu passar um pouquinho pra frente aqui, vai. Aí, ó. Deixa cinco estrelas lá, velho. Pode deixar. Onde abre aqui? Tem que apertar o botão aqui de destravar. Aí, moleque. Obrigado, Mikeão. Obrigado mesmo, velho. Valeu, mano. A família continuar acompanhando, hein? Valeu, pode deixar. Aí, rapaziada. Vocês estão vendo, mano? Que loucura, o cara é inscrito do canal. Tipo, pelo jeito ele não assiste tanto, né? Porque ele demorou um pouco pra ver que era eu. Geralmente quem é fã mesmo, era quem vê o Corbett já me reconhece. Mas que legal, né? E quanto a última passageira lá, mano do céu. Eu vou ter que dar uma ligadinha pra ela, pelo menos, né? Só pra conversar. Daí vocês comentam aí pra mim se vocês acham que vale a pena eu fazer um vídeo disso ou não, tá ligado? Tipo, encontrando ela ou então coisa do tipo. Vocês deixam pra mim nos comentários aí que eu vou estar lendo todos, beleza? Bom, galera. Vamos encerrar esse vídeo por aqui porque, mano, tá um trânsito na minha cidade muito grande. Tá complicado pra mim gravar esse vídeo de Uber. Então, vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas se vocês quiserem outro e esse vídeo aqui bater 100 mil likes, eu vou fazer já na próxima semana. Então, mano, deixa o like. E quem é novo, se inscreve aqui no canal que vai me ajudar demais, beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima semana. Nóis, valeu e fui!